A rocha, a rocha pra valer. Agora em Canguçu, 10 horas e 20 minutos, 10 e 20. Alô, você, meu amigo, alô, você, minha amiga. Que bom saber que você está aí, do outro lado, curtindo a nossa programação, ouvindo a programação da Cultura M e o Show da Manhã, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas. E hoje, é quarta-feira, nós vamos até às 11 e 40. Aqui, na programação Líder em Audiência, no horário. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, minha amiga, deste dia 21 de junho, que hoje é o dia de número 172 no calendário. Estão faltando 193 dias para o término do ano de 2023. E a partir de agora, o inverno está chegando às 11h58 de hoje, hein? 11h58 e vai até o dia 23 de setembro. Pois é, e a partir de agora, o ano se vai, se vai, se vai. E hoje é o dia do aperto de mão. Olha aí, Fonseca. Hoje é o dia do profissional de mídia, o profissional de mídia que é responsável por produzir qualquer tipo de comunicação para o público dos meios, seja rádio, TV, internet, impressos, jornais, revistas, folders, agências de comunicação, marketing e assessoria de comunicação e outras funções. Esta data foi instituída em 1977, o dia do profissional de mídia. É o dia do solstício de junho, quando começa o verão, aqui no hemisfério, o verão no hemisfério norte, e o inverno aqui no hemisfério sul. É o dia mais longo e o mais curto do ano. São curiosidades aí para você, né? A data de hoje também marca a primeira filmagem de cinema no Brasil em 1908. em 1988, não, está errado, em 1888, realizada pelo cineasta Ítalo Brasileiro, que filmou A Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 1888, a primeira filmagem aqui no Brasil. São algumas datas que a gente lembra aqui no nosso programa. São 10 horas e 23 minutos. Pois é, gente, estamos aí com a nossa página no Facebook, Rádio Cultura M1030, também no YouTube, você nos acompanhando a partir de agora com a nossa entrevistada, que já havíamos anunciado, professora Ivete Poças da Silveira. Além de convidada, professora, uma particular amiga, uma irmã que eu tenho de muito tempo, de longa data, né? E que estamos sempre juntos, quando não presencialmente estamos aí nesta máquina maravilhosa, né? Que é hoje as redes sociais, a gente quase que diariamente se comunica, né? E hoje vamos nos comunicar através da mídia, no dia da mídia, né? Que é a Rádio Cultura, através do rádio. Ontem estivemos juntos numa atividade muito bonita, que vocês já ouviram aqui anteriormente, aqui os meus colegas aí me fazendo emocionar, porque ontem eu já me emocionei muito. Recebendo com muito carinho, com muita alegria e satisfação, minha amiga Ivete Poças da Silveira. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Mauro, querido amigo, irmão, como a gente diz, o Fonsequinha, o Geraldo, né? Os demais colegas que estavam aqui da Rádio Cultura. E eu cheguei num momento... Deus sempre coloca as coisas de uma maneira incrível, né? Eu até ia falar de uma maneira e mudou toda a fala. Porque eu cheguei exatamente num momento que estavam concluindo uma homenagem que os colegas estavam fazendo para o Mauro. O Mauro, que ontem nós tivemos a alegria de receber o Mauro na Academia Cancunhense de História como sócio efetivo. É um momento forte, é um momento importante. Nós, que preservamos, né? Que procuramos resgatar essa nossa linda história, a gente dá um valor muito grande, né, Mauro? E é sempre, agora mesmo, antes de chegar aqui, eu cheguei ali na nossa casa, né, na sede da Candis, conversando com a nossa confrade, a Maria Helena Valente da Fonseca, e ainda falávamos, assim, de como é importante as pessoas que são convidadas, né, para participarem como sócias efetivas nas reuniões, continuarem, né, assim, prestigiando e se inteirando, né? Porque, normalmente, a gente vai selecionando, achando, selecionando, achando aquelas pessoas que realmente vão se dedicar à nossa história. Às vezes, até em detrimento de outras tantas, né? E sempre que há uma reunião, todos são convidados, reforçados, o convite sempre ao longo da... A nossa Candis, a nossa Academia Cansoense de História, foi fundada no dia 13 de setembro de 1988, no ano da Constituição. Então, ela, desde então, 35 anos, vai completar no dia 13 de setembro, ela vem, ininterruptamente, realizando um trabalho que eu tenho o maior orgulho de dar uma gotinha de contribuição também, e sempre reforçando que nós temos essa Academia Cansoense de História em Canso Sul, graças ao nosso presidente, coronel Cláudio Moreira Bento. O coronel Cláudio é uma pessoa que nos surpreende, porque ele está sempre uma pessoa que já está com a idade avançada, distante geograficamente, mas permanentemente junto conosco. Então, assim, Mauro, como é importante essa preservação da história. Mas eu não posso, agora, neste momento, me colocar muito, mas eu quero te dizer que bem-vindo, Mauro. Obrigado. Com certeza, tu vais enriquecer mais e mais a nossa Candis. Muito obrigado. Ivete, a gente conversando, nas nossas conversas, se fala muito, e agora que nós estamos aí chegando, já nos dias próximos ao aniversário do nosso município, no próximo dia 27, as homenagens já começam na segunda-feira, dia 26, e você é uma pessoa que esteve sempre muito ligada à cultura, à Secretaria de Cultura de Canso Sul, desde os primeiros momentos, das festividades, do aniversário do município. E tem muitas coisas, que, às vezes, a gente vai passando o tempo, a gente vai esquecendo, outras, as pessoas, talvez, por não se aterem a conhecer a história também, que isso aí a Candis faz muito bem para reavivar a memória das pessoas, mas tem muitos momentos que passam. E você conhece o início de tudo isso, como começou a Semana de Canso Sul, essas festividades que hoje se estendem, estamos aí a completar 166 anos, mas quando começou essa história, ou Ivete, você que está há mais tempo e esteve presente nesses momentos, lá, há anos atrás. Sim, uma das coisas que me dá mais alegria na vida é ter participado da Secretaria Municipal de Educação e Cultura desde a fundação, com o saudoso, querido amigo Nelson, o prefeito Queca Nunes, o secretário Sebastião Ribeiro Neto, que a gente não pode esquecer, e a Semana de Canso Sul iniciou na administração do Sr. Gilberto Moreira Mose. O Sr. Gilberto Moreira Mose, que é um amigo que ficou, e a primeira semana de Canso Sul aconteceu lá em 1978, 1979. Eu até tenho a primeira programação, Mauro. E, quando começaram esses festejos da Semana de Canso Sul, sempre com muita ênfase a que se levasse tudo o que se tinha para a zona rural, não só ficasse na zona urbana. Então, nós levávamos as bandas, naqueles momentos, as bandas do Colégio Aparecida, do Colégio... do João de Deus, Nunes, e nós levávamos assim... Numa época, a gente precisa contextualizar, não havia transporte escolar, nem se tinha noção disso, não existia. Então, a gente levava com ônibus, pedia, naquela época, Princesa dos Tapes, Potim, e eles levavam gratuitamente essa banda. a gente ia no comércio, fazia lanche para os integrantes das bandas e interiorizava a Semana de Canso Sul. Porque o Sr. Gilberto sempre teve um espírito muito grande de união, de congregação, de não esquecer ninguém, sempre... E, até hoje, ele permanece assim. Mas, agora, eu gostaria de dizer, nós tivemos em Canso Sul a escolha... Porque falar na Semana de Canso Sul é muito amplo, mas eu gostaria de me restringir a algumas coisas. O Ginásio Municipal de Esportes Conrado Hernani Bento foi inaugurado... Eu tenho a programação da inauguração do nosso ginásio em 1981, em outubro de 1981. E estava começando a Semana de Canso Sul, e estava começando muita coisa, e eu disse, Sr. Gilberto, eu sempre tive vontade de organizar um certame Senhorita Município, o nome que se desse, realmente com a participação do maior número possível de pessoas. Porque, até então, aconteciam de uma maneira diferente, Mauro. Eu até trouxe a fotografia da mais bela canguçuense Ieda Goulart Campos. Olha aí, Fonseca. Ela foi escolhida como... Eu não sei onde é que fica a imagem para mostrar. A Ieda foi escolhida na época que estavam construindo o nosso Hospital de Caridade de Canguçu. Poxa vida! Então, as candidatas, como candidatas, elas arrecadavam recursos para ajudar na... na construção do hospital. Então, eu... eu é a primeira pessoa que eu sei que foi a Miss Canguçuense Ieda. Ieda Cuchira dos Campos, não é bairrismo, é coincidência, né? Depois, nós tivemos... Eu não sei bem outras, assim, meio esparsas. Mas, em 1982, como o ginásio municipal tinha sido construído em 1981, a gente queria fazer um evento no ginásio, um evento com torcidas organizadas. Eu tenho até o nome das entidades. 22 candidatas nós tivemos. Em 1982. Em 1982, foi o primeiro certame, senhorita município, com essa abrangência de participação. A gente mandou convite para todas as entidades do município. E eu convidei para este evento a Andiara, pureza valente, em memória, que foi representante de Canguçu, considerada, a nossa representante aqui também representou Canguçu em muitos eventos. E a Nessi. A Nessi, eu vou falhar o sobrenome da Nessi agora, que eu não... Para aí, que eu escrevi atrás. Nessi, não coloquei. Aqui, eu convidei... No dia do evento, lá das 22 candidatas, eu convidei a Nessi para colocar a faixa na senhorita município, que foi a Denise Vanglon, e a Andiara colocou na senhorita simpatia, que foi a Benta. Sim. A Maria Benta. Aqui estão as fotos da Andiara colocando na Benta, que foi a senhorita simpatia, e a Nessi colocando na senhorita município. Olha aí, olha as fotos aqui. Então, são memórias. O primeiro senhorita município organizado, realmente, com a participação de todas. Todas as entidades foram convidadas, igrejas, clubes esportivos, escolas. Lembro que, na época, até Mobral, aquelas entidades todas que tinham na época. Aqui, eu tenho as fotos, também, senhorita município, 1982. Aqui, Andiara colocando a faixa na senhorita simpatia. É um acervo aqui da Ivete. E aqui, todas as candidatas, né? De 1982. Aqui tem várias fotos, elas desfilando, uma a uma, todas. Aqui tem parte do júri, que a gente fez um evento cultural, que elas foram antes, questionadas lá na sede do Esporte Clube Cruzeiro, que também nos cedeu as dependências. Então, tem muita coisa que a gente considera muito importante. E, naquele evento, as candidatas foram... Olha, posso dizer os nomes? Será que dá tempo? Porque é muito interessante, né? Porque lá em 1982. Denise Maria da Fonseca Wanglum, Eleonara Janice Santin, Eslaíra Izarete da Cruz Lopes, Eva Liane Fonseca Ansa, Flávia Regina Bemic, Giane Lang Betim, Jane Alves da Silva, Janete Mendes da Silva, Juscel da Voit Mota, Leonor Vragues, Lucinere Furtado da Silva, Mara Regina Félix da Silva, Margarete Nunes Camargo, Maria Bento Martinez Soares, Maria Helena Valente da Fonseca, a Maria Helena Valente da Fonseca. Tem a foto dela aqui nesse primeiro evento. A Marice Tatiane Duarte Schiavon, Mariluz Schiavon de Souza, que não pôde participar, Mauro, embora tudo pronto, porque na noite do desfile ela adoeceu. Aí ela concorreu no próximo ano e foi senhorita município. A Mariluz, filha de Salazar, da Maria. A Mariluz Sodré Fonseca, Mariziane Busato dos Santos, Neida Nornenberg, a Neuza Maria de Oliveira Antunes e a Silene Rivadar. Então, a Denise foi a senhorita município, a Denise Van Glow, e a... a Benta, né? A Maria Benta. Benta Soares. É, foi a senhorita simpatia, que eram os dois cargos que a gente fez. Então, aqui nós tínhamos o regulamento do concurso, a ficha de inscrição, o primeiro senhorita município, né? E as torcidas organizadas. Porque a gente teve que mapear o ginásio, porque era muita gente querendo fazer as suas torcidas. Fazer as suas faixas e locais. E colocar tudo ali. E eu me lembro que, às vezes, uma escola, por exemplo, que tinha duas candidatas, porque um era pelo grêmio da escola, outro queria um dois espaços, mas a gente não pôde, porque aquele ginásio eu nunca vi. Tão lindo, tão colorido, maravilhoso. E aqui tem até o nome das torcidas organizadas, o responsável por cada torcida. Por exemplo, eu vou dizer aqui um exemplo. Das damas de caridade, a Deusa Canever foi a responsável. Do Esporte Clube Cruzeiro, o Juliné Bezerra. Da Rádio Liberdade, Paulo Pereira, nem sei mais quem é. CTG Sinuelo, Luiz Carlos Pureza Nunes. Então, aqui estão todos os responsáveis pelas entidades. E depois, então, aqui nós temos... Paulo Pereira, que eu faço esses exemplos. Ah, pois é. Aqui nós temos, por exemplo, além do regulamento, toda a apresentação que foi feita lá. E eu lembro que eu convidei a Mirta e o Mano. A Mirta e o Biratã, também. O Biratã, Valente. Que foram os apresentadores. A Mirta, a nossa querida da Mirta, e o Biratã, Valente. Foram os apresentadores. E do Júri, sim, pessoas muito queridas. A Marlene Coelho era muito... A nossa querida Marlene, que a gente, nessa casa aqui... Nessa casa aqui. A Marlene também participou ativamente no teste cultural que a gente fez. E as candidatas maravilhosas, até pela quantidade de fotos, que a gente vê como houve um prestígio e uma valorização. E foi um sonho realizado. Porque eu me lembro que, no ano anterior, queriam fazer... Ah, vamos fazer aqui no clube, não sei onde. Gente, não é um certame público no momento que se faz no local fechado. Não dá para dar essa grandeza que a gente queria que houvesse. Eu até vou ter que mostrar a foto para a nossa Maria Helena Fonseca, que eu não lembrei. Ieda Campos Goulart. Essa Ieda, quando estavam construindo o Hospital de Caridade de Canguçu, convidaram algumas pessoas para ajudarem, porque foi toda a comunidade que ajudou a construir esse hospital. E a Ieda foi a vencedora, foi a Miss Canguçu nesse evento. Então, desde 1982, oficialmente, não é, Mauro? O sertão e senhorita município de Canguçu. Então, já se vão anos. Dessa maneira como ficou instituído, senhorita município. Depois, eu não sei bem, mas a minha colega, da Candisa Azuleyka, a professora Azuleyka, está organizando. A Fernanda Vanglon, a Fernanda Quintana, tem sido uma pessoa maravilhosa nos últimos anos, organizando e mantendo o senhorita município. Sim, mantendo. E eu não sei em que ano foi que instituíram a princesa dos tapos, a senhorita princesa dos tapos, que agora são a senhorita município, a simpatia e a princesa dos tapos. Então, temos aí 41 anos. 41 anos de evento oficial. E sabendo que antes nós tivemos a Andiara, a Nessi e a Ieda representando a beleza da mulher canguciense, a cultura, o envolvimento. Porque, Mauro, por exemplo, em 1970, quando tinha na TV Gaúcha, acho que era naquela época, a mostra dos municípios que nós aqui levamos. Os Metralhas foram, o grupo musical Os Metralhas, quem cantou com eles foi o Bajara. O Bajara. E ele cantou aquela música, o Hino dos Namorados, muito linda. O Clóvis Moreira. Que há pouco tempo o Banana gravou, lembra? Sim, sim. E tu também tocaste. Que é o nosso hino, né? Um hino lindíssimo. E aí tem essa foto. Eu tenho essa foto dos guris lá, claro, preta e branca, né? E em 1970, a televisãozinha pequenininha, a bateria lá fora, né? O que mais que eu ia falar? E a Andiara foi representando, e até eu tenho recorte do jornal dela, lá em Porto Alegre, desfilando, assim, né? Sim. Nas ruas, lá, próximos da emissora da TV da época, né? E na... Eu participei em Porto Alegre por duas vezes, com a torcida, nós usamos a charanga aqui, a torcida, fomos no Miss Piscina. Pode ser, o Cruzeiro. Porque a piscina do Cruzeiro teve o auge, aquelas meninas lindas, né? Sim. Eu me lembro que Janice, Janice... Ah, Janice, sim. Hoje é... Professora Janice. Moreira Pereira, né? É, casada com o... Foi, nós fomos na torcida da Janice, um ano, e outro ano, agora, não me lembro quem era a representante, né? Então, as meninas de Canguçu, muito lindas, né? E sempre Canguçu estava representada em algum sertão. Eu lembro também uma época que nós levamos a Denise Vanglon em eventos aqui no Rio Grande do Sul, em outros municípios, e a Sandra Pereira. Sandra, nós levamos ela em Ijuí também, muito linda, assim, ela representando Canguçu, né? Então, são histórias aí, né? Começando aí pelo sertame, senhorita município, então, desde 1982. Oficial assim. Oficial assim. Com o tempo, né? Tudo direitinho. E, Mauro, a Semana de Canguçu também, decreto de criação. Aí, em seguida, começou a Semana Farroupilha, que também tem. E eu tenho muita satisfação de ter visto isso tudo e acompanhado, fazendo parte dessas programações, né? E o Piquete, o vanguardeiro. O Piquete, o vanguardeiro, né? Que, graças a Deus, também se mantém. Agora é o Cabeto, começou com o Carlinhos Fonseca, né? Uma pessoa maravilhosa de trabalhar. Então, eu sempre digo que eu fui muito feliz, assim, de ter esses companheiros Canguçu. Tem pessoas maravilhosas em todas as áreas. O tradicionalismo em Canguçu, o tradicionalismo gaúcho, em Canguçu, uma coisa fantástica, como funciona bem, né? Não, e temos aqui, já foi uma homenagem muito, muito linda, o ano passado, quando dá chama crioula aqui do Rio Grande do Sul, em Canguçu. Um evento fantástico, né? Sim, o nosso jovem, em Teixeira Nunes, homenageado, né? Exatamente, Mauro. O coronel Gavião. É. A nossa história, eu ontem, inclusive, eu estava nos Irmãos Andradas, fazendo uma fala com os alunos lá, e encantada, né? Encantada como a gente tem que amar a terra da gente, Mauro. Como a gente tem que valorizar a nossa história, a nossa gente. Como o Canguçu é um lugar maravilhoso de viver, né? Eu adoro o Canguçu, eu tenho muito orgulho de ser Canguçuense, de morar em Canguçu. E essa história depende de todos nós, de cada um de nós, né? Sim. Eita terra boa, Canguçu. Eita terra boa. Zayves, daqui a um pouquinho nós teremos aqui também, que faz parte da história de Canguçu, Colégio Nossa Senhora Aparecida, a irmã Maria Helena Rodrigues, de Figueroa, estará aqui conversando com a gente. Mas, antes de nós encerrarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que você nos falasse sobre uma pessoa que ontem eu me emocionei, as lágrimas vieram, minha professora, também você que trabalhou demais com ela, gostaria que você nos dissesse um pouco da professora Laidi Bachini-Bosenbeck, que ontem também foi homenageada por a sua cadeira ser ocupada pela professora Jane Guerra da Cunha. É, eu... A gente, acho que nós estamos emocionados, muito emocionados, nesses últimos dias, né? Eu vou começar pelo seu Gilberto Maus. Sim. Seu Gilberto Moreira Mussi. Sábado, a maçonaria fez uma linda homenagem, uma confraternização àqueles maçons que 58 anos de maçonaria completaram, sabe, né? Completam. E veio Domírio de Ávila Camargo, que também, além de maçom, ele foi prefeito de Canguçu, o seu Rude Teodoro Tim, que foi ex-ator em Canguçu, morava lá na Vila Triângulo, uma pessoa muito querida, maravilhosa, né? e o seu Gilberto Moreira Mussi, os três, né? E, então, foi muito bonito, um momento muito lindo, o seu Gilberto impressionante, como o seu Gilberto Moreira Mussi tem uma memória pródiga, uma dedicação, um carinho. e eu estava dizendo agora recém para o Geraldo, o Geraldo Danenberg, o seu Gilberto sempre dizia, nomes completos das pessoas, não peguem um pedaço do nome, né? Então, sempre a gente se preocupa, se preocupava, se preocupa de sempre citar o nome completo das pessoas. E ele, com aquela memória fantástica, falando, encantando, assim, a todos os presentes, tinha representantes da maçonaria de todo o Estado do Rio Grande do Sul, né? E ele, que foi grão-mestre da loja maçônica do Estado do Rio Grande do Sul, que nos representou não só como prefeito municipal. E muita coisa começou com o seu Gilberto e muitas pessoas, independentemente, Mauro, de partido político, qualquer coisa, como as pessoas valorizam a administração do seu Gilberto Moreira Moço. E foi o seu Gilberto Moreira Moço que teve essa bênção de convidar a professora Laidi Bachini Bozenbeck para ser secretária municipal de Educação e Cultura. E o quanto a dona Laidi fez e continuou fazendo ao longo da sua vida, porque ela faleceu em novembro do ano passado. E, até então, ela sempre continuou fazendo, lutando muito pela educação e cultura em Canguçu. Deixou um legado grande na educação e na cultura e muitos amigos, não é, Mauro? Pela fidelidade dos dois. E, quando a Jane ontem falava, todos nós nos emocionamos, porque são aquelas pessoas... Eu sou muito fiel aos amigos. Eu tenho aqueles meus amigos lá de infância, de jinais. E eu acho que como a gente tem que preservar esses amigos e esses valores, que são aqueles valores que nós consideramos mais importantes nas nossas vidas. E a professora Laidi, como eu falei ali na minha fala, é que ela foi uma das pessoas muito importantes... Que te instigou a isso, não é? Então, assim como eu, muitos e tantos e tantos alunos tiveram a educação melhorada e partiram para tantas carreiras, para tantas... Graças ao ensino dessa mestre maravilhosa. E uma pessoa fora da escola, uma pessoa que era... Amiga, solidária, generosa, muito família. Eu dizia assim para a Jânia... Jânia, a dona Laidi não tinha um assunto que ela não falasse nos filhos. Regina, Renato e Raquel. Família. O seu Bozembeck, o seu Valdemar Frederico Bozembeck era aquele companheiro maravilhoso, músico também. Também. Então, nós temos muita gente linda, muita coisa maravilhosa para preservar, para conhecer. E a gente tem que ir despertando isso desde os nossos pequeninos, Mauro. Eu estava falando ontem lá nos Irmãos Andradas, eu fiquei encantada com as crianças, porque eu procurei ouvi-los. O que eles queriam? O que eles perguntavam sobre a nossa história? A cacimba do ouro, a cacimba... Como era o abastecimento de água, de leite naquela... A energia elétrica, como era. Então, é muita coisa, Mauro. Muita coisa. Sim, coisas que... Que bom que está despertando, continua a despertar. E nós temos um papel fundamental nisso aí. Todos nós. Todos nós. Eu sempre digo, e reforço em todas as falas que eu falo sobre a história, é que cada um de nós tem a sua história. Todos nós podemos e devemos registrar a nossa história. Porque senão ficam pensando... Mas os livros só registram a família tal. Porque eles escrevem. Sim. Por que nós não escrevemos a nossa história? Há pouco tempo nós tivemos... Eu estive com a Dona Ione, a professora Ione e Maria Scherer Bento, numa escola. O Flaíro estava junto também, lá na Marechal Floriano. Eles fazem um trabalho com os pequenininhos, que, desde os pequenininhos, estão fazendo o seu currículo de vida, Mauro. O nome do meu pai e da minha mãe. Tudo bem, simplesinho. E depois é só ir. Então, é uma questão de capricho nosso, de cada um de nós registrar a sua história, a história da sua família. Tudo isso é muito importante. Todos nós somos muito importantes. Nós somos únicos. E, assim, Mauro, muito feliz porque você está agora também na nossa Candice. Obrigado, Ivete. E agradecendo mais uma vez pela tua presença, a disponibilidade de estar aqui conosco, e a gente ouvir um pouco da história do Canguçu. Em outras oportunidades, se Deus quiser, nós estaremos conversando e sempre trazendo esse lado tão importante na vida de todos nós, do povo canguçuense, de como preservar a nossa história. Vamos sempre ter na memória, no nosso currículo, como se fosse uma escola, nós temos que contribuir para que a nossa história continue. desde os pequeninos, como você falou, até os mais velhos, que têm alguma lembrança. Chega e fale para a gente, que é tão bom o resgate. Exatamente. E eu também, ontem, reforcei muito para as crianças, que eu acho muito importante, Mauro, a gente aprender a ouvir as pessoas que têm mais idade que nós, os nossos avós, os nossos vizinhos que têm mais idade, mais experiência. Como era na sua época? Como é que é agora? Então, o que de positivo, o que de negativo, essa evolução, esse desenvolvimento? Nós, que somos de uma geração privilegiada, a gente viu o rádio chegar, a televisão chegar, nós vimos tudo isso acontecendo, não é? Sim. Isso é muito, muito lindo, Mauro. Eu tenho maior orgulho da nossa história, assim, e de saber que depende da gente. Sim, tudo depende de nós. Muito obrigado, Ivete, e nos encontramos em outra oportunidade aqui na Rádio Cultura, está sempre com as portas abertas. Muito agradecida a toda a equipe da Rádio Cultura, ao carinho de vocês, de todos vocês, sempre com a gente. Muito obrigada. Bom dia a todos. Oito minutos soltando para as onze, vamos ao nosso intervalo comercial, e em seguidinha retornaremos com o show da manhã. Dez horas e cinquenta e dois minutos. Garcать Custis, 2 minutos. Garcay,